Música Esse ano nós estamos aqui comemorando os nossos 10 anos Vou fazer um brinde com o Guaraná pra iniciar aqui o show pra gente, tá bom? Divirtam-se e boa noite Uma salva de palmas pra OFD, pros 10 anos da OFD Felipe, Guaraná e Banda Nossa, tá zen hoje, né? É um orgulho, né? A gente cair nesse paraquedas poético aqui na OFD Felipe, ainda mais comemorando aí 10 anos Rafael Moreira, violão, cavaquinho e voz E Jadson Fernandes, que vai dar o auxílio luxuoso aí na bateria Eu acho que a gente vive numa época de pragmatismo tão tolo, feio e duro Que a opção de largar tudo pra trabalhar poesia e música Já é um exemplo, assim, de transgressão a todo esse inferno que a gente tá vivendo atualmente Mas que talvez a gente consiga, com algum sonho e com alguma música, alterar em algum nível Então vou iniciar com essa canção chamada Tom e Vinícius Que, como eu falei, já tem nela ali dizendo como que é a minha fuga disso tudo Uma garrafa pra puxar mistério Uma morena pra me alucinar A casa branca em que me encerro E o verde do mato pra eu me embrenhar A poesia que escorre como eu quero As nuvens que molham o luar e o ar, o ar O ar dessa terra As nuvens a deslizar Eu livre do mundo dos homens Este eterno libelo Em tempos de cinza o poeta ainda insiste no belo Eu livre do mundo dos homens Este eterno libelo Em tempos de cinza o poeta ainda insiste no belo O vermelho que esconde o cinza E o vento que nos beija em brisa O abraço seco do amigo Compromisso só com Deus E toda paisagem que não para O poema que dança E a dança, dança, dança dessa terra Outra varanda que emoldura A lembrança Um amor Um pau-ferro E o livre do mundo dos homens Este eterno libelo Em tempos de cinza o poeta ainda insiste no belo Eu livre do mundo dos homens Este eterno libelo Em tempos de cinza o poeta ainda insiste no belo E a dança o poeta ainda insiste no belo O motivo do estudo A água do acaminhado Toni, seu pai te sentia você poeta? Me sentiu do alone Ele sempre me deu apoio em tudo o que eu fazia Música Música